Aprovado o projeto de lei que afrouxa a Lei Cidade Limpa. Com 17 votos favoráveis, parlamentares acataram mudanças e emendas do projeto que já havia sido barrado na Casa de Leis. Entidades criticam a falta de transparência. O projeto de lei que acrescenta dispositivos à Cidade Limpa foi o quinto a entrar em pauta na sessão da Câmara Municipal. Por 17 votos a favor e 8 contrários, as alterações que afrouxam a medida foram acatadas. O resultado não agradou a todos os parlamentares. Essa lei já foi rejeitada aqui na Casa, volta com o mesmo texto e eu entendo que nós não podemos retroceder. A Cidade Limpa foi uma lei de grande importância para a cidade de Belo Preto. Você retomar com o Megalights, os altidores, eu acho que é temerário, é poluição. A Lei Cidade Limpa veio para melhorar a cidade. Ela diminui a poluição ambiental, ela torna a cidade uma cidade mais hospitaleira, mais tranquila para a população. E é uma tendência mundial, não é uma tendência de Ribeirão Preto, uma tendência brasileira, é uma tendência mundial reduzir a poluição visual. Entre as principais mudanças estão a autorização para a exploração da publicidade nos estádios Santa Cruz e Palma Travassos, permissão para anúncios em imóveis com e sem edificações e o tamanho da propaganda também poderá ser maior, 9 metros de altura. A lei prevê hoje 6 metros. Ainda há alterações na aplicação de multa. Quando uma pessoa, alguém, um empresário é multado, ele tem apenas 30 dias de prazo para recorrer. Com essa nova, com essa mudança, esse prazo some, quer dizer, ele fica com prazo indeterminado para entrar com esse recurso. Isso daí, o que vai acontecer? Prejuízo para os cofres, porque nós temos muitas multas a serem recolhidas e essas pessoas vão ter o direito de recolher agora. Assim como outros parlamentares, o suplente Ademosar de Carvalho foi a favor. Em meio à polêmica, ele tomou posse, substituindo Maurício Gasparini, que concorre às eleições de outubro. Eu votei favorável porque, de acordo com a minha consciência e com o meu coração, as alterações aí vêm trazer benefício para a nossa cidade. Eu sempre defendi, desde quando eu entrei aqui na Câmara Municipal, sobre as adequações da Lei Cidade Limpa. Desde o início, desde quando ela foi implantada em 2012, eu sempre achei uma aberração o que aconteceu em 2012 com as questões da Lei Cidade Limpo, tanto que esta lei prejudicou a todos. A lei foi muito mal feita na origem, né? E foi feito todo um investimento na cidade, no comércio, para se fazer a adequação. Entretanto, os anos passam e pequenas atualizações podem ser feitas. Entidades lamentaram a falta de divulgação. Em nota, a CIRP disse que uma nova votação deveria ser precedida de um amplo debate, principalmente por conter novas emendas. Afirmou ainda que não houve qualquer convite a entidades e sequer publicidade na área de notícias do site da Câmara. Finalizou dizendo que mudanças na legislação que irão impactar diretamente o ambiente urbano da cidade, por muitos anos, não devem ser votadas sem ampla discussão com a sociedade. Vi que realmente a população não teve informação da audiência pública e tudo isso aconteceu em horário que a população não tinha como participar. E não tem opinião pública. Não podemos, então, deixar de aprovar um projeto que não tenha opinião pública. De acordo com a importância do tema, deveria haver uma maior divulgação para uma participação mais efetiva da comunidade. Amplas discussões, amplas possibilidades da população e os empresários, todos poderem participar e discutir esse tema. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. Acompanhe agora como votou cada vereador sobre o afrouxamento da Lei Cidade Limpa. Votaram a favor do afrouxamento da Lei Cidade Limpa Adalto Marmita Ademosar de Carvalho Alessandro Maraca André Trindade Dadinho Eliseu Rocha Fabiano Guimarães Isaac Antunes João Batista Lincoln Fernandes Marinho Sampaio Maurício Villa Abranches Nelson Stefanelli Orlando Pessotti Otoniel Lima Paulo Modas E Renato Zuccolotto Votaram contra Bertinho Scandiuzzi Boni Jorge Parada Luciano Mega Glaucia Berenice Marcos Papa Paulinho Pereira Bonfim E Rodrigo Simões O presidente da casa Igor Oliveira não é obrigado a votar E Jean Corraussi estava ausente da sessão Música Obrigado.